É tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois eu desespero e eu tento esconder Mas vi que pensou em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme Uma música pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar de mim Tá tão difícil pra você também, né? Com o coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate o telefone e não ligou Bate o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois eu desespero e eu tento esconder Mas vi que pensei em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar de mim Um perfume, um abraço Um sorriso só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço, um sorriso Um sorriso só pra trabalhar Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim Só pra te fazer lembrar de mim